Nosso destaque agora, a pecuária de corte no Brasil em 2020. Muita coisa aconteceu neste ano para a pecuária de corte, assim como para vários setores. A repórter Rosa Cabral conversou com o zootecnista Caio Rossato, ele é um especialista em carcaça de qualidade, é também consultor de mercados. Vamos ver. Com relação a esse momento pecuária no Brasil, Covid, o produtor meio que deu uma freada, o mercado deu uma freada, a economia a gente sabe disso, mas para a pecuária, como é que foi? Para a pecuária está sendo muito desafiador, ao mesmo tempo a gente está muito entusiasmado com esses valores da rouba. O planejamento para o ano que vem é o ponto principal em que o pecuarista tem que ficar atento neste momento, porque os insumos estão muito caros, a compra do bezerro está muito cara, e assim ele deve se planejar muito bem para 2021. Mas o mercado se comportou de forma muito positiva, nenhum especialista, nenhum economista, ninguém acreditava nesse cenário. Até no primeiro semestre a gente fez um compilado dessas informações, inclusive aqui no canal do Boi a gente tinha um otimismo contido, o que a gente falava, acreditava que a rouba ia se manter no patamar de R$ 190, R$ 180. Então hoje a gente tem em São Paulo já negócios a R$ 280, então realmente foi excepcional. Agora, por que a rouba chegou a esse patamar? Qual é a explicação? Foram dois motivos. Um é que devido aos subprodutos terem valorizado, devido à paralisação das indústrias, devido à restrição de aglomeração, Então fábricas de couro sintético, fábricas de alimentos que estavam dependendo dos subprodutos, elas realmente pararam, fazendo com que esses subprodutos orgânicos, vamos dizer assim, o couro, o couro original e tudo, fizesse com que alavancasse os preços, e aí o frigorífico tendo um poder de barganha também, porque o subproduto voltou a patamares de 5 a 10 anos atrás. Então, 10 anos não, de 5 anos atrás. Então a gente tem um otimismo com relação aos subprodutos, e devido à falta de oferta de animais e a falta de oferta de carne no mercado, fez com que o varejo e o mercado externo procurasse mais a nossa carne. Agora, com relação à escassez de mercado mencionado por você, Caio, o que delegou isso? A falta de animais disponíveis, ninguém acreditava num cenário positivo, então muitos pecuaristas não se planejaram para abater o animal nessa escala de outubro a novembro, e fazendo com que os animais realmente tivessem sido com baixíssimas ofertas. E também devido à seca, que foi muito drástica. Então, animais a pastos, a pasto em outubro, praticamente a oferta foi de 20% a 30% do que foi escalado. Então, realmente, a gente acredita que o mercado tende a se manter assim por causa da oferta e dessa falta de planejamento de engordo nesse período aí de outubro a novembro. Os custos de produção também subiram, né? Então, como fazer todo esse mapeamento e diagnóstico economicamente falando? Ele deve planejar a sua safra, né? Ele deve entender como que ele vai fazer o planejamento dele para 2021, quantos animais ele vai abater, se ele tem planejamento de compra dos insumos, né? Que é o milho, o milho disparou muito, né? Então, ele deve se planejar e otimizar os seus resultados, né? Olhar para dentro da porteira, ver quais são os gargalos que ele pode melhorar para que ele possa entrar em 2021 com os custos menores e com o planejamento de compra mais eficiente, né? Comprar na oferta melhor e vender na hora melhor também. Então, tudo isso ele tem como entender, tanto para insumos quanto do boi gordo. Queria que você fizesse uma compilação aí do que você imagina para esse cenário lá para o próximo ano. Eu acredito que será mais um ano desafiador, muito mais que 2020, tá? Na compra de insumos. Eu não acredito que seja um ano de dificuldade de venda de boi gordo, até porque o mercado está aquecido. Não será um ano de muita oferta de boi gordo, de escalas muito compridas ainda, né? Eu, no que eu estou entendendo, como eu estou entendendo que está funcionando o mercado. E que sim, o pecorista vai ter que ficar muito mais atento na compra da ração, né? Na estrutura de confinamento ou de fornecimento de ração que ele tem, nessa customização, né? Na viabilidade dessa operação, para que ele possa ter a sua margem garantida. Eu sempre procuro ter uma visão otimista das coisas, porque eu acredito que só assim a gente consegue continuar trabalhando, continuar focado no hoje, né? Então, realmente, que os pecuaristas possam ter um bom resultado e se planejar para 2021. E obrigado, que a nossa parceria continue. É isso aí. Vamos em frente, né, Brasil? A gente espera, realmente, que seja um ano novo, não é? Com grandes realizações para a nossa pecuária, para o nosso agronegócio e para o mundo. E assim eu encerro esse bate-papo. De Campo Grande, Rosa Cabral.